A gente já falou lá atrás, no capítulo sobre capital constante e capital variável, o que que é? O que que é isso daí, Ana Paula? O número de trabalhadores multiplicado pelo valor pago a cada trabalhador? Ah, eu escutei! Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Canal Marx. Meu nome é Diogo e eu tô aqui hoje de novo com a Ana Paula. Olá! E hoje nós vamos falar do capítulo 9 do livro 1 do Capital, Taxa e Massa de Mais-Valia. Antes de entrarmos no capítulo, temos alguns breves anúncios mais relevantes a fazer. O primeiro anúncio é que estamos no sétimo dia, não, no quinto dia já de quarentena pelo coronavírus. Hoje estamos gravando esse episódio no dia 21 de março de 2020. Pra você que tá aí no futuro, quando já acabou a humanidade e só restaram os episódios do Canal Marx pra você ouvir. Foi assim que tudo começou. Estamos em quarentena. Esse podcast chegar... Os alienígenas! Vamos gravar num disco de ouro e enviar pro espaço pra salvar algum resquício da civilização humana. Estamos aqui, sobrevivendo. É, assim, né, a sanidade mental não anda lá muito alta, né, a gente gostaria que você, ouvinte do Canal Marquete, não nos, como é que a gente fala, não nos decepcionasse, que você seja a pessoa que vai ficar em casa e vai passar álcool gel na sua mão, vai lavar a porra da mão direito, certo? Que não vai tossir na cara dos outros. Ah, mas só o velho morre então. Não é verdade, sabe? Põe a mão na cabeça, na consciência. A coisa bateu, você que leu o Capital, você não foi pego de surpresa, não é mesmo? Uma coisa bizarra dessa tava no horizonte e ia acontecer. Mas agora a pergunta que nossos ouvintes querem saber é... Coronavírus derrubará o Capital? Ah, pelo amor de Deus. Não, a resposta é não. Você ouviu da boca da Ana Paula. Eu não disse nada. Coronavírus não derrubará o Capital. Eu não disse isso e eu também não disse que sim. O que derrubará o Capital é a revolução do proletariado ainda, não é nenhum vírus externo. Bonita resposta, bonita resposta, mas nós estamos vendo os limites do Capital. Sim, não só nós, aliás, nós conhecemos os limites do Capital, mas pelo que a gente anda acompanhando na Twittosfera, muita gente que não conhecia os limites do Capital está vendo os limites do Capital, precarização de trabalho, exploração... Como o Marques diz, a crise do Capital enfia, mete na cabeça dos capitalistas a contradição. Então, o que nós estamos vendo são os próprios limites do Capital, que é ele mesmo. Então, a gente está vendo que o limite do Capital é a sua própria estrutura, nós estamos inclusos nessa estrutura como meio de passagem de valorização e a gente está vendo o que isso significa. Então, nós estamos diante de uma grande forma social maluca na nossa frente e é o que a gente faz aqui nesses capítulos, a gente tenta entender que raios é esse cático dessa forma social maluca que se chama capitalismo. Exato. E essa hecatombe do coronavírus, combinado com a crise que já tínhamos de trabalho aqui no Brasil, com a imensa taxa de desemprego, principalmente com a informalidade, mostrou pra muita gente pela primeira vez o nível de precarização dos empregos que foram criados nos últimos tantos anos e como as pessoas simplesmente não podem parar de trabalhar porque elas dependem do trabalho pra sobreviver. Oh! Mas as pessoas não podem trabalhar, como elas vão fazer? Elas vão morrer. É, esse é o capitalismo, meu amigo. Olha, então, gente, calma, é assim, então nós estamos fazendo o nosso episódio sobre o capítulo 9 e eu acho que a gente pode fazer um capítulo específico só pra falar do capitalismo, do coronito, da crise, enfim, tá? O que eu gostaria que os nossos ouvintes tivessem noção de que isso aqui é uma quarentena de longo prazo. É, a última vez que o Brasil passou por uma quarentena de longo prazo, ou melhor, por uma epidemia, por questões virológicas, foi quando esse território se chamava Pindorama. Nós não temos, é, comparação histórica, nós nunca tivemos isso no país, é, o mundo todo nunca sofreu algo dessa monta. Então, assim, segura, volta a jogar buraco, volta a jogar dominó, faz as coisas no seu tempo, as coisas vão se dar num prazo bem mais devagar e bem mais lento do que se dava no nosso cotidiano. Saúde mental, o tranco é grande, então vamos ficar junto. Esse episódio aqui a gente também tá fazendo o nosso esforço porque a gente também sentiu o BAC, e é isso, certo? A gente vai fazer um outro episódio pra falar desse assunto, com mais calma, com mais educação sobre os termos, por favor, continue se cuidando, continue buscando informação onde tem informação de qualidade. E a mensagem é, como diria o prefeito de Bacurau, caros eleitores, fiquem em casa. É isso aí, gente. Não saiam de casa, vocês ouviram. Muito bem, bom. Segundo anúncio importantíssimo. Ah, corre. Momento Luxcolor! Tomamos vergonha na cara e depois de... Por demanda popular, criamos o Apoia-se do Canal Marques. Então, se você gosta desse podcast, se você quer que a gente continue produzindo esse podcast de uma maneira... Sustentável. Sustentável, com regularidade, com qualidade, com qualidade costumeira, né? Qualidade já tem, né? Sempre dá pra melhorar, mas já tem muita qualidade, já tem muita coisa produzida aí. Mas se você gosta disso... Já pode. A gente fala tanto de trabalho, aqui a remuneração do trabalho, a gente faz isso aqui, a gente tem feito isso daqui de graça. Todos os episódios até aqui, a gente nunca ganhou um centavo por isso. Então, se você gostou já de alguma coisa, pô, dá uma moralzinha, apoio a partir de um real, dois reais, três, qualquer coisa que você quiser dar pra gente, ajuda. A gente tem... Amor! A gente tem alguns custos fixos pra manter o canal, que é a assinatura do SoundCloud, a gente tem os microfones que a gente comprou, a placa de som, a gente gasta a energia, a gente gasta o nosso tempo, acima de tudo. Acabamos de passar quase uma hora e meia discutindo aqui, se matando pra gravar... A gente quase se matou, na verdade. Pra gravar essas seis páginas aqui, pra gente entrar num consenso sobre o que a gente faria. Então, assim, é tempo realmente que a gente dispende pra fazer isso. Se você valoriza esse tempo que a gente tá gastando, se você gosta disso, se você acha que é útil, fique à vontade pra contribuir como que puder. A gente tá passando chapéu, foi uma coisa que a gente resistiu bastante, porque, afinal de contas, nós somos duas rodas de poço fazer um podcast, mas a gente entendeu que seria bacana, que não seria nenhum pecado, nenhum prejuízo, nada imoral, e se vocês sentirem que podem contribuir com a gente, em termos pecuniários, né, com o seu pecúlio, colocando um valor X que não for doer o seu coração, lá no apoia-se, bacana, e tá fudido, você pode compartilhar o nosso podcast com pessoas que estejam interessadas. Não vai compartilhar com a sua avó, com a sua tia louca, com o seu primo que passou no concurso, passa com gente interessada, tá bom? É, aquela live no Skype que você tá fazendo agora na quarentena, que você reúne a sua mãe, seu primo, seus tios, pro aniversário do seu sobrinho, aproveita e conhece, ó gente, aliás, ouvir um podcast, vocês que estão em casa, vocês já ouviram o canal Marques, canal com K, podem ouvir e podem nos apoiar, o endereço é apoia.c barra canal Marques, se você acha que buscar no Google apoia esse canal Marques, também acha, tem também um vídeo em que a gente fala disso no canal do YouTube. É canal Marques agora no YouTube. Que é canal Marques também, com K, você acha lá, tem um videozinho da gente convidando, explicando pra todo mundo, enfim. A gente mudou a arte do canal, nossa, nós estamos aproveitando a quarentena loucamente. Loucamente, depois de passar o esfregão em todo o quintal e o ar condiciona, como é que é, o aspirador de pó, nós fizemos a arte, estamos a mil por hora na quarentena. E sem mais delongas, entraremos agora de cabeça no capítulo 9, taxa e massa da mais-valia. Muito bem. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de comentar sobre esse capítulo 9 é o título dele. Primeiro a gente tem que comentar, desculpa, a gente quase se matou. A vizinhança é prova desse capítulo aqui, tá? A gente quase, quase terminou a quarentena na porrada aqui. Nossa, é um capítulo que trata de... ele tem expressões matemáticas no capítulo. O que eu quero falar pra você, ouvinte, é que assim, esse capítulo aqui faz parte da sessão da mais-valia absoluta, faz parte da sessão da mais-valia absoluta. Então, se você, ouvinte, por um acaso, você já leu mais textos pra frente do capital, você sabe da repimboca da parafuseta, você suspende o juízo, nós estamos na sessão da mais-valia absoluta, nós estamos num nível onde o cachorro corre atrás do rabo, ok? A sessão seguinte é exatamente sobre a mais-valia relativa. E a mais-valia absoluta, ele elabora os dois conceitos no próximo capítulo, é por isso que esse capítulo... Mas a sessão seguinte é mais-valia relativa. Então, assim, a coisa aqui é um nível... a gente, na nossa discussão aqui, o Diogo comentou, olha, nós estamos no nível mais abstrato possível da apresentação, ou seja, no nível do livro 1, numa das primeiras sessões, ou seja, é o cachorro mordendo o rabo. Não adianta eu, Ana Paula, ficar surtando, lembrando do que fala a livre docência do professor Jorge Grespan, pra entender os exemplos que ele dá aqui. Então, de novo, nós estamos aqui na mais-valia absoluta, suspenda seu juízo se você for um leitor enlouquecido, no livro 3, tá bom? Nós estamos aqui no nível do rabo correndo atrás do cachorro, ok? Com isso dito, certo, engenheiro? Dito isso, dito isso, prosseguirei com o meu comentário sobre o título desse capítulo. O título é Taxa e Massa da Mais-Valia. Acredito que, pra entender, faremos um breve interlúdio matemático. Bom, o que eu queria falar pra vocês é sobre a diferença entre taxa e massa. Importante. E, pra isso, eu vou recorrer até a alguns exemplos que estão pertinentes aqui à nossa realidade, que são a taxa de mortalidade do coronavírus, né? Então, a primeira coisa que a gente vai extrair desse título Taxa e Massa de Mais-Valia é, basicamente, Massa de Mais-Valia, você tá falando em valores absolutos, uma grandeza absoluta, um valor nominal. Quando você tá falando em taxa de mais-valia, é alguma coisa relativa, é um número sobre o outro, é uma porcentagem. Uma proporção. Uma proporção. Por exemplo, quando a gente diz... 3,74. Que a mortalidade do coronavírus é... 3,74. 3,74%. A gente tá falando da taxa de mortalidade. Parece muito pouco, 3%. Realmente, 3% é muito pouco. Mas se a gente considerar... Se o Zé vai falar... 3,74 é muito pouco. É quase nada. É só 3%. Mas quando a gente considera que nenhum ser humano da Terra havia contraído o coronavírus anteriormente, ou esse coronavírus específico anteriormente, portanto, não possui anticorpos pra esse tipo de coronavírus, como possui, por exemplo, pra gripe, até pra malária, pra ferro amarelo, alguém já tem anticorpo. Mas, no caso desse vírus, ninguém tem anticorpo. Então, potencialmente, 7 bilhões de pessoas poderiam pegar esse coronavírus. No Brasil, especificamente, 200 milhões de pessoas. Então, 3%, a gente tá falando de 3% sobre 200 milhões. O que é o 200 milhões? 200 milhões é a massa. É a massa da mais-valia. É o número absoluto de pessoas que há no Brasil. Qual que é a taxa? A taxa de mortalidade é 3%. Portanto, é 3% de 200 milhões. Então, a gente vai se referir muito, nesse capítulo, à massa e taxa. Tenham em mente esse conceito. Massa é o valor absoluto total. Massa de mais-valia é o tanto de mais-valia, de volume de mais-valia produzida. A taxa de mais-valia é a taxa de exploração do trabalhador. Que é, como a gente já falou no capítulo 7, a taxa de mais-valia é medida pelo tempo de mais-trabalho sobre o tempo de trabalho necessário. Ou seja, é o quanto o trabalhador é explorado. Então, quando a gente fala também em grau de exploração do trabalhador, a gente está falando em taxa de mais-valia. Aumento do grau de exploração, maior taxa de mais-valia produzida. Ó, o que vale fazer um adendo à bela palavra, belas frases de Diogo e que atualmente, até oito dias atrás, nós tínhamos o dado da OMC falando que 150 mil pessoas haviam sido testadas positivas para coronavírus e dentro desse universo, ou seja, dentro desta massa, 3,74 era a taxa de mortalidade. Então, amiguinho, se o seu primo vier, vier a sua avó falar que quer ir no mercadinho lá porque a taxa é pequena, a senhora fala para a sua avó que, por exemplo, 3% do salário dela dói bastante, certo? Se de grão em grão a aposentadoria dela dói no baço, certo? Exato, e só para pôr em contexto, se a gente estiver falando em 200 milhões de brasileiros, 3%... É bastante gente, ninguém quer ver isso, certo? É gente pra cacete. Certo, muito bem. Vou até beber mais um golinho aqui. Feita essa primeira consideração... Muito... Sobre o título do capítulo, que já vai dizer muita coisa pra gente sobre o que é esse capítulo, a taxa e massa de mortalidade. A taxa ele já tinha tratado no capítulo 7. É uma proporção sobre a mais-valia. Exato, agora ele vai falar da massa de mais-valia. Bom, a primeira coisa que o Marx vai falar sobre a massa de mais-valia é que caralho que é a massa de mais-valia, óbvio. A massa de mais-valia, como que se calcula a massa de mais-valia? A massa de mais-valia é o salário individual, se a gente pensar na produção de massa de mais-valia por hora, por exemplo. Então, o salário individual de um trabalhador por hora, ou o salário médio de uma empresa X, de um sistema de produção, depende do que você estiver considerando, se for um país. Então, o salário médio do país, você quer saber a massa de mais-valia do país. Então, o salário médio de cada trabalhador, multiplicado pelo número de trabalhadores, muito óbvio isso, multiplicado pela taxa de mais-valia, que é o grau de exploração do trabalhador. Então, se você aumentar o grau de exploração, você vai produzir mais massa de mais-valia. Se você colocar mais trabalhadores, você vai colocar mais massa de mais-valia. Se você aumentar as horas trabalhadas, você vai colocar mais massa de mais-valia. E todos esses fatores são correlatos, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, manter uma massa de mais-valia constante, conforme um fator se altera, os outros fatores vão se alterar também. Então, vamos supor uma massa de mais-valia constante. Se eu diminuir o número de trabalhadores, como que eu faço para ficar constante? Eu vou ter que mexer nas outras variáveis. Então, eu posso aumentar, por exemplo, o número de horas trabalhadas, para compensar essa diminuição do número de trabalhadores. ou eu posso aumentar, que é o caso mais comum, eu posso aumentar a taxa de mais-valia. Posso diminuir o número de trabalhadores, aumentar a taxa de mais-valia, isso vai me produzir a mesma massa de mais-valia, certo? Essa é a primeira consideração importante. Bom, segunda consideração, quando a gente está falando do número de trabalhadores multiplicado pelo salário médio dos trabalhadores, a gente já falou lá atrás, no capítulo sobre capital constante e capital variável, o que que é? O que que é isso daí, Ana Paula? O número de trabalhadores multiplicado pelo valor pago a cada trabalhador? Ah, eu escutei! Dentro da composição do capital, isso daí é o que o Marx vai chamar de capital variável, certo? É o capital gasto com a força de trabalho, diferente do capital constante, que é o capital gasto com os meios de produção, com matéria-prima, com tecnologia, com aluguel, sei lá, com o caralho todo que não é trabalho, certo? Sim. Bom, então, resumidamente, a gente pode dizer que a massa de mais-valia é, portanto, o capital variável multiplicado pela taxa de mais-valia, pelo grau de exploração da força de trabalho, lembrando que a taxa de mais-valia é o tempo de mais-valia sobre o tempo de trabalho necessário, é o quanto de mais-valia, é a proporção, é a porcentagem de mais-valia que o capitalista consegue extrair do processo produtivo. Bom, dessa relação toda, o que o Marx vai dizer pra gente a partir da página 240 da nossa edição, que é onde está a nota de rodapé 202, o Marx vai extrair três leis decorrentes desse processo. e essas leis dizem o seguinte, a primeira lei é que a massa de mais-valia, é o que eu acabei de dizer, eu acabei dando um spoiler de mim mesmo, a primeira lei é que a massa de mais-valia corresponde à multiplicação do capital variável pela taxa de mais-valia, certo? Lembrando, repetir, nunca é demais, capital variável é o número de trabalhadores trabalhando multiplicado pelo valor pago a cada trabalhador. Agora vamos supor, bom, o Marx vai dizer o seguinte, há uma contradição inerente ao capitalista, que deriva do seu senso comum, que é a seguinte, o capitalista, a tendência do capitalismo, o Marx usa essa palavra, tendência, eu vou ler, porque é daí que ele deriva a segunda lei. É importante explicar, é importante para explicar muitos fenômenos que surgem da tendência do capital a ser desenvolvida mais tarde, então o Marx vai discutir isso mais pra frente, de reduzir tanto quanto possível o número de trabalhadores por ele empregado, ou seja, seu componente de capital variável, em contradição com sua outra tendência, que é a de produzir a maior massa possível de mais-valia. Ora, a gente acabou de falar que a massa de mais-valia, o Marx definiu como sendo o capital variável multiplicado pela taxa de mais-valia. Se ele, se o capitalista tem a tendência a reduzir o número de trabalhadores o máximo possível, ou seja, reduzir o capital variável o máximo possível, pra que ele mantenha constante a massa de mais-valia, ele vai ter que mexer no outro fator da equação, que é a taxa de mais-valia. Supondo que ele queira manter a massa constante, na verdade o capitalista vai querer aumentar a massa, mas contraditoriamente, conforme Marx, ele diminui o número de trabalhadores, ou seja, diminui o capital variável, pra ele conseguir manter a massa de mais-valia igual, ou aumentar ela, preferencialmente, ele vai ter que aumentar a taxa de mais-valia, que como a gente disse, é o grau de exploração do trabalhador. E esse é o gancho do capítulo seguinte, basicamente. Esse é o gancho, que é o capitalista tentando extrair mais, mais-valia absoluta ou mais-valia relativa, que no próximo capítulo a gente vai discutir melhor. Acho que a mais-valia absoluta a gente já pode discutir agora, né, porque é o tema que eu não lembro se a gente já falou, mas a mais-valia absoluta é basicamente fazer o trabalhador trabalhar mais horas. Sim, isso a gente já falou, né? Então, se a gente tem 10 trabalhadores trabalhando, vamos supor, há uma taxa de mais-valia de 5 para 5, 5 horas de mais trabalho para 5 horas de trabalho necessário, ou seja, 5 sobre 5, 1, uma taxa de 100%. Já fui embora, já. Se a gente tem 10 trabalhadores trabalhando nessa taxa, a gente vai produzir 10 de mais-valia. Supondo que o capitalista mande embora metade da força de trabalho dele. Então, agora ele tem 5 trabalhadores. Se ele mantiver a mesma taxa de 1, antes ele produzia 10, agora ele vai estar produzindo 5. Ele não quer isso, ele quer mandar a gente embora e aumentar a massa de mais-valia dele. Como que ele vai fazer? Bom, ele pode aumentar essa taxa para 2. Aí vai ficar 5 vezes 2, vai para 10 de novo. O que quer dizer uma taxa de 2? Quer dizer que o tempo de mais trabalho vai ser o dobro do tempo de trabalho necessário. Ou seja, se antes o trabalhador trabalhava 10 horas numa proporção de 5 horas de trabalho necessário para 5 horas de mais trabalho, o capitalista pode fazer ele trabalhar 15 horas agora. Já que o tempo de trabalho necessário... Mas ele não pode fazer o cara trabalhar, por exemplo, 30 horas porque aí... Essa é a segunda lei. Essa é a segunda lei de Newton, digo Marx. Muito bem lembrado. Então, o cara pode aumentar lá. Trabalhava 10 horas, ele aumenta para 15. Então, agora ele tem 10 horas de mais trabalho para 5 horas de trabalho necessário. Ele conseguiu uma taxa de mais-valia de 2 para 1. Ou seja, o tempo de mais trabalho é o dobro do tempo de trabalho necessário. Com 5 funcionários, ele conseguiu extrair a mesma massa de mais-valia que ele extraia com 10. Só que fazendo as pessoas trabalharem 15 horas ao invés de 10 horas. Mas o Marx vai falar que isso daí esbarra na segunda lei. Que é a jornada de trabalho é limitada pela natureza a 24 horas diárias. Ou seja, no limite... Então, esse cara já está trabalhando 15 horas. Vamos supor que ele queira diminuir agora de 5 funcionários para 2. Bom, ele vai ter que aumentar ainda mais esse número de horas trabalhadas. Se ele reduzir para 1 funcionário, enfim, vai chegar um ponto que o funcionário vai ter que trabalhar mais de 24 horas. O que é naturalmente impossível. Exato. No limite... Ele está pensando assim, no limite da natureza mesmo. Mas no limite humano, menos de 24... Seria muito menos de 24 horas, porque obviamente ninguém consegue trabalhar 24 horas seguidas. Pelo menos não todos os dias. Talvez a pessoa consiga... Quem nunca, né? Trabalhar um dia ou outro, mas não frequentemente e sustentavelmente. Bom, daí o Marx vai derivar a terceira lei. Que na verdade é uma consequência das duas primeiras, né? Exato. Na verdade é basicamente um resumão de tudo que a gente falou até aqui, dessa proporção entre as grandezas dessa fórmula. Relembrando a fórmula. Massa de mais-valia igual capital variável vezes taxa de mais-valia. Põe um papelzinho aí para ajudar você. É. Escreve aí. Lembra da sua aula de física do PVT, pressão, volume e temperatura, grandezas inversamente proporcionais, diretamente proporcionais. Nesse caso temos M igual a V vezes taxa. A terceira lei que o Marx vai tirar disso é que a massa de mais-valia produzida é diretamente proporcional ao capital variável. A gente acabou de falar isso daqui. Desconsiderando por um tempo a taxa de mais-valia. Se o empregador reduzir o capital variável pela metade, se ele manda embora metade dos trabalhadores, a massa de mais-valia dele cai pela metade. Mas é lógico que o capitalista não quer ganhar metade. Ele não quer só ganhar metade da massa de mais-valia. Ele mandou a gente embora porque ele quer ganhar mais, não porque ele quer ganhar menos. Só que isso é contra-intuitivo. Porque o capitalista é o capitalista. Essa parte da contra-intuição é o que eu vou tentar falar um pouco mais depois que você apresentar essas relações exatamente no que me cabe e a crítica toda que a gente tentou discutir um pouco antes. Então, bom, o capitalista reduzindo o capital variável com o objetivo de ganhar uma maior massa de mais-valia, ele está fazendo o contrário do que ele precisa. Mas aí a gente tem o segundo fator da fórmula que é a taxa de mais-valia. Então ele faz o que a gente acabou de falar. Se ele reduzir o número de funcionários, ele aumenta a taxa de mais-valia, ele aumenta o grau de exploração dos trabalhadores para manter a massa igual ou, se possível, maior. Quer comentar sobre isso, Ana? Eu vou comentar o seguinte, a gente não pode nunca perder de vista que esse livro que a gente está lendo juntos é um livro que se propõe a fazer um duplo movimento sobre a realidade tomada. a realidade que nós interpretamos diariamente, cotidianamente. Esse livro se propõe a fazer dois movimentos. O primeiro é de inversão, certo? E de torção. Então a gente põe o contrário à realidade e inverte ela para a gente, de fato, poder observar um movimento desalienado, desfetichizado, desreificado das relações sociais que a gente tem, a gente basicamente tentou deixar conceituado, claro, nos podcasts interiores. Então o que a gente está querendo dizer aqui? O que eu estou querendo dizer aqui? Este livro é um exercício diário de uma leitura duplice. Primeiro, a gente tem noção de como a realidade é tomada pelos empresários, pelos capitalistas, pelos economistas e como esse trabalho que a gente está lendo, os capítulos que a gente está lendo, está tentando traduzir, colocar do avesso e invertido, ou seja, melhor dizendo, como esse trabalho está tentando tirar do envólucro, o místico, o caroço racional, certo? A gente está vendo o tempo todo como esse trabalho está tentando colocar aquilo que é opaco, falseado, oculto, diante da gente iluminando. Por que eu estou querendo dizer isso? O economista, o empresário, o bordês, o psicofanta, ele não tem diante dele um Excel com uma tabela massa de mais-valia extraída dos funcionários. Ele não tem o Excel com o capital variável. Ele não tem uma tabela de Excel com o capital constante dele. Todas essas grandezas que a gente está colocando aqui, são grandezas que a gente está conseguindo observar, porque nós partimos de um ponto de perspectiva que distorce, ou melhor, onde eu estou querendo chegar. A nossa realidade, como a gente captura, ela é torcida e invertida. O nosso trabalho aqui é de fazer o movimento de colocar do avesso e de pé, certo? Então, por que eu estou querendo bater nessa tecla? Então, vou fazer um parêntese aqui para a gente. Da forma como nós tomamos a realidade, essa realidade que se apresenta para a gente alienada, desvisada, reificada, ela oculta uma série de relações. Essas séries de relações ocultas são as que a gente está mencionando aqui, por exemplo, hoje, nesse capítulo 9. Então, não adianta a gente tomar essas relações e falar que o cara não as vê. O empresário não as vê, o burguês não as vê. Ele não as vê, ele não percebe, ele não leva em conta. Para ele, isso não existe. Assim como para a sua avó Carmela, para o seu tio Alberto, para o seu cunhado Astolfo, isso não existe, porque não é dado. Por exemplo, a gente estava discutindo aqui, poxa, essa equação que o Diogo está colocando, a massa, a taxa e o capital variável, ela não está colocando ali, dentro dos fatores de equação, o capital constante. Sim. Que é o que o capitalista aqui na página, qual o número da página, 243, né? Isso, que é onde está a nota de rodapé 205, que aí é o que o Marx, é a parte que eu achei talvez mais interessante do capítulo, que ele basicamente vai dizer para a gente, ó, não sei se você reparou, mas a gente está falando aqui sobre produção de mais-valia, marcha de mais-valia, taxa de mais-valia, capital variável, mas em nenhum momento eu falei de capital constante, que é, para a gente lembrar lá, os bens de produção, né? A matéria-prima, os equipamentos. Isso tudo ele está falando para a gente, para a gente que está trabalhando com um texto que está se propondo a tomar a realidade a partir da sua torção e da sua inversão. Ponto. Não adianta você chegar para o Soderbergh, para o economista que trabalha no mercado financeiro, para um economista padrão e falar se ele não está observando esses dados. ele não está não só observando, ele não só não observa, como ele não toma esses... Por quê? A realidade não põe esses dados, a realidade não toma a taxa de extração de mais-valia. Onde eu quero chegar? Da forma como a nossa realidade é representada, o termo é representado para nós, indivíduos, nós não encontramos esses fatores, nós não encontramos mais-valia, nós não encontramos massa de mais-valia. Então, o nosso trabalho aqui é sempre lembrar que a nossa discussão era o quê? Bom, o capitalista não faz isso porque ele é tosco, porque ele é uma topeira, porque se ele levasse em conta... Não, qual é o leitmotivo do capitalista? É fazer com que ele produza o máximo de mercadorias possível pelo menor custo de produção, certo? E ele vai fazer isso aumentando o máximo possível do CC, que é o custo fixo, são os custos de capital constante, certo? Ele não está vendo que, primeiro, os custos fixos são capital constante. Ele não está vendo que é o capital variável o produtor da taxa de mais-valia, muito menos é que a taxa de mais-valia está relacionada à massa de mais-valia. Sim, que esse eu acho que é o grande takeaway desse capítulo aqui. O que o Mark está falando é... Gente, eu não falei em capital constante em um momento aqui, que é para deixar claro e óbvio que só o trabalho produz valor. Eu estou falando só de capital variável aqui na produção de mais-valia, porque o capital constante não produz valor. Ele vai entrar alterando outros fatores aqui, né? Como a Ana talvez vá comentar aqui, a gente vai comentar mais para frente. No capítulo da mais-valia relativa já vai entrar isso. Ele vai entrar alterando a taxa de mais-valia, por exemplo. Mas ele não produz valor. Se a taxa de mais-valia for 1 bilhão por cento e não tiver capital variável nenhum, não tem produção de valor. Ele não tem extração do trabalho. Você estava multiplicando por zero. Porque a massa de mais-valia é o capital variável vezes a taxa. Se é zero vezes qualquer taxa que for, vai ser zero. A nossa desgraça nesse exercício de leitura do capital é que a realidade é diferente do que o nível mais abstrato do livro 1. Então, por exemplo, o que a gente vai ver nos livros, nos capítulos sucessivos, em trabalhos que falam sobre capital, é que não só essa relação abstrata que a gente está vendo, ela se torce também, porque conforme o livro 1 passa para o livro 3, a gente vai observando uma realidade cada vez mais torcida, porque essa é a tentativa do Marx. Capturar essa torção, essa inversão da realidade e mostrar para a gente através de uma perspectiva que tome isso como um dado. Então, o capitalista, ele entende que ele precisa produzir o máximo de volume para conseguir o que ele entende por taxa de lucro, lucro bruto, lucro líquido, não é exatamente a especificidade que a gente tem quando a gente fala de extração de mais-valia, massa de mais-valia. Para o capitalista, ele vai pôr o máximo de produto, de maquinário e tentar fazer todas as contrarrestantes, isso é tema de um capítulo lá na frente, para diminuir aquilo que o Marx vai falar também mais lá na frente, como a queda da taxa de lucro dele, da taxa de lucro médio. O que a gente está vendo aqui é outra coisa, a gente está de novo, como eu tentei falar, a nós estamos na sessão da mais-valia absoluta. Ou seja, a gente está no nível de abstração do cachorro correndo atrás do rabo. Certo, amiguinho? Então, quando a gente fala que o capitalista não vê, não é que ele é um quadrúpede, certo? Não é que ele é tapado. Ele não toma porque a realidade não apresenta isso para ele. Apresenta, representa, todo esse debate diabólico que eu estou falando para você, você está chorando aí, ouvindo, é basicamente o objeto de trabalho do último livro do professor Jorge Grespin, que é a crítica de Marx sobre as representações do capitalismo. Onde ele vai tentar capturar Marx. A gente pode fazer um episódio só sobre esse livro, já seria diabólico por si só, mas o Marx... Convidaremos o Grespin. Sim, e isso é um dos motivos para a gente fazer o nosso Apoia-se, porque a gente, para fazer, perdão, pelo parênteses, mas para fazer a entrevista com gente... Externa. Externa, a gente precisa estar lá, certo? A gente precisa levar o computador. O podcast que eu fiz com o professor Anselmo Alfredo, eu fiz com o meu notebook de 2006 e foi assim, tipo, eu fiquei uma hora tentando fazer o meu notebook e abrir o programa que a gente grava o podcast. Então, assim, há um tempo que a gente não pode, não pode, imagina eu falando com o professor e dá, trava o computador. Eu não posso fazer isso, a gente não tem essa oportunidade. Então, uma das ideias que a gente tem é que o podcast permita que a gente compre, por exemplo, um notebook que permita que a gente faça essas entrevistas dos especiais do canal Marques, o professor Jorge Brespan já se dispôs a participar do nosso podcast. Então, fecha aspas. Enfim, o que o Jorge está falando nesse livro, na livre docência dele, é que a forma como o capital se aparenta, a aparência do capital, a apresentação do capital e como os indivíduos tomam a representação do capital é completamente fetichizada. Então, quando a gente estava discutindo aqui, é porque a minha cabeça está lá na frente e a gente, de novo, está na seção da mais-valia absoluta. Então, o empresário capitalista, ele não só não está vendo este porrolho todo, como ele não tem como ver. A gente só está podendo falar disso, de mais-valia e capital variável, porque a gente está fazendo esse exercício de torção, de buscar entender a torção e a inversão da realidade. O capitalista, ele não vê isso. Ele vê que a concorrência, até certo ponto, vai levar ele a aumentar o máximo possível de mercadorias produzidas, porque é graças à mercadoria que a gente, lendo capital, sabe que ele vai conseguir capturar a mais-valia, que é o trabalho não pago. Mas, para o capitalista, ele precisa encher o mercado de mercadorias com o custo de produção mais baixo possível. Na cabeça do capitalista, o Excel dele está montado nisso. Ele não está montado nisso daquilo que a gente está falando. Certo? Então, assim, para a gente ter calma, e eu estou falando da gente, sou eu, né? Eu, Ana Paula, vou ter calma porque a gente está falando do livro 1. Certo? Certo. E como a gente já fala desde o começo, o método de exposição do capital é o método dialético, em que o Marx vai introduzindo conceitos pouco a pouco e elaborando em cima desses conceitos que eles vão se sofisticando, né? Como diz ela, né? Eles vão se sofisticando. Então, por isso que a gente já comentou em algum lugar, lá para trás também, que o Marx, em alguns momentos, já no livro 1, ele falou, ó, aquilo lá que eu disse no começo, então, era uma meia-verdade. Eu falei porque era para você entender, mas na verdade mesmo, é assim. Isso que o Diogo está falando é extremamente importante. Porque não é, talvez, que a palavra, a concepção, seja uma meia-verdade. É que ela não seja uma verdade tão determinada, tão robusta. né? Porque eu, exatamente, a dificuldade do método dialético é que ele está falando da meia-verdade absoluta, depois ele fala da meia-verdade relativa, e depois, em algum momento, nós vamos falar da interpretação dos capitalistas individuais, depois a gente vai entender que o livro todo se trata da concepção do capitalismo em geral. Então, assim, são vários níveis, vários degraus que a gente tem que assumir e conseguir, que nem aquele cara que fica rodando os pratos, que a gente está lidando com vários níveis diferentes para a gente completar essa pirâmide toda. Mas a gente não pode esquecer que o nosso próximo capítulo vai trabalhar com a função da taxa de exploração de mais-valia e vai complicar, ou, digamos assim, vai dinamizar isso que o capítulo 9 está colocando num outro patamar. Exato. Esse capítulo 9 é... Perdão, Ana. Esse capítulo 9, eu ia até falar no começo, eu acabei de falar, é um capítulo curtinho, tem acho que seis páginas só, mas ele é importantíssimo para começar a colocar na cabeça um conceito que vai ser essencial no capítulo 10, que eu acho muito importante. Que é muito legal, que é quando ele vai falar exatamente da mais-valia relativa. Mas se a gente não tem já, mais ou menos, na cabeça, como funciona esse processo de produção da mais-valia, que ela vai depender do capital variável e da taxa de exploração, a gente não vai entender o 10 quando ele começar a mexer nessa taxa de exploração. Qual a relação do mais trabalho para o trabalho necessário, como que esses dois fatores podem mudar para aumentar a taxa de mais-valia. Você pode tanto aumentar o mais trabalho quando diminuir o denominador, você diminui o trabalho necessário, aumenta a taxa, diminui o denominador, aumenta a porcentagem. Então, por isso que a gente quis frisar, ou pelo menos eu quis frisar bem esse conceito matemático aqui para a gente ter isso bem em mente para o capítulo 10 que é muito legal e muito revelador. Sim. Perdão, continue. Não, eu acho que é isso. O capítulo seguinte a esse que a gente vai falar é o que talvez deixe a questão um pouquinho mais factível para nossas mentes, porque a gente já entendeu que por mais que a gente esteja vendo uma sofisticação tão grande do capitalismo que obrigue, por exemplo, o motorista de Uber trabalhar quase 20 horas por dia para conseguir 12 reais por hora, que é mais ou menos o que eles conseguem por hora, a gente está falando de uma relação capitalista que ela se funda, e essas são as últimas páginas desse capítulo, muito mais pela exploração complexa do trabalho vivo que ele não vai pagar do que por essa forma de exploração absoluta. Então, a mais-valia relativa é que é o nosso pulo do gato do livro 1 até aqui. Até o ponto onde a gente está, o capítulo 10, que é o seguinte, é o verdadeiro cat jump para a gente entender do que se trata a relação capitalista de fato. Exato. E, bom, acho que é isso. assim, para quem tem o livro e tem o capítulo, recomendo que leia. A gente, claro, a gente pula os exemplos que ele dá e tudo mais, mas tem muita coisa legal. Ele tem, como sempre, ele mete o pau na mão de gente, ele elogia Hegel, mas ele mete o pau no David Ricardo. E acho que é isso. Ele fala algumas coisas engraçadas aí, recomendo a leitura. Acho que com o podcast vai ajudar também. Às vezes parece meio denso, você começa a ler, tem inclusive de fórmulas matemáticas aqui, tem um achato. Matemática sem número. Parece que vai ser complicado, mas na hora que você vai lendo não é um bicho de sete cabeças. E, para variar, ele fala 20 vezes a mesma coisa, com um monte de exemplos diferentes e vai dando para entender. Ah, então, nosso próximo episódio, que graças à quarentena não será distante. Já é a sessão 4. Ó, sessão 4. Vai entrar na produção de mais-valia relativa, capítulo 10, conceito da mais-valia relativa. Esse aí não é o final do livro 1, né? Vai até o 12, se não me engano. Então, a gente está de novo com a edição da Nova Cultural da Abril, de 85. Aqui o nosso capital, o livro 1, são dois volumes. A gente está quase terminando o volume 1. Ele chama de tomo 1, né? É, não sei. Acho que é tomo 1, são três livros, mas o 1 é dividido em dois tomos. É, a gente fala... Eu estou falando como volume, né? O livro 1 são dois volumes. Então, a gente está terminando o volume 1 do livro 1. Você que está acompanhando por outra edição, ou você que está acompanhando pela edição da Boitempo, nós provavelmente estamos chegando exatamente na metade do seu livro 1. É isso aí. Certo? Então, até a próxima. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. E... Lave a mão! Tchau. Obrigado.